Direito de Resposta A Justiça Eleitoral concedeu a Flávio Dino este espaço no horário de seus adversários para responder a acusações falsas. A verdade é que as ações de educação e segurança no trânsito cumprem o que manda a lei federal e reduziram pela metade as mortes por acidente de trânsito em todo o Estado. Ou seja, menos famílias sofreram por causa de embriaguez e outras ilegalidades. Cumprir as leis é dever de todo governo sério. Cumprir as leis é dever de todo governo.